Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui está falando o Leonardo Carvalho. Eu vou fazer agora uma edição do Camtasia. Eu já tinha feito um vídeo antes para vocês, mas eu vou fazer um outro agora que é mais avançado. E vai fazer vocês fazerem vídeos incríveis, só que mais rápido. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou gravando a minha tela e daqui a pouco eu vou editar isso que eu estou falando com vocês. Então eu vou aproveitar para corrigir. Isso aí foi até proposital, né? Para a gente poder aproveitar e corrigir essa parte e mostrar como é que funciona. Eu vou cortar uma parte do vídeo, vou ensinar para vocês como é que funciona. Eu vou cortar. Eu quero botar também um texto, alguma coisa por aqui, assim, um texto aqui, tá? Depois eu quero botar uma imagem aqui e no final das contas eu vou pegar um áudio para botar no vídeo todo. Depois eu vou exportar. Eu acho que com isso vocês já conseguem fazer bastante coisa, tá bom? Dessa vez eu não vou colocar, para não ficar confuso, áudio externo, vídeo externo. Eu vou fazer só um vídeo simples, corrido. E se você entender isso, você já vai conseguir de uma forma muito simples como é que você consegue editar seus primeiros vídeos, tá bom? O Camtasia é uma ferramenta incrível. Eu estou usando a versão do Camtasia 8.6, mas já tem a versão do 2019 aí. É um programa pago. Você tem que, na verdade, você baixa para você fazer um teste durante um mês com ele. Se você gostar, depois você vai e compra o programa, tá bom? Existem outras opções gratuitas, mas, assim, mas eu gosto, eu me afinizei muito com o Camtasia. Acho que é um programa rápido, dinâmico e que tem tudo o que eu preciso, tá bom? Então é isso, gente. Vou dar um pausa agora aqui e agora a gente vai voltar para editar o vídeo, tá bom? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.